Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Alô, dia dos pais, feliz dia dos pais, para os pais vaidosos que estão vendo esse vídeo, né? E hoje eu quero, então, ensinar você uma receitinha caseira para deixar tua pele muito mais bonita, viçosa e também mais jovem, utilizando dois ingredientes, uma colher de café de creme nívea e também o óleo de rícino. Os dois ingredientes você encontra facilmente em qualquer farmácia próximo da sua casa. E a quantidade do óleo de rícino é de meia tampinha apenas. Agora vamos dar umas batidinhas aqui com o pincel, até chegar na consistência correta, o que não demora muito tempo. Olha só, já vai ficando na consistência certa. Gente, esse creminho que acabou se formando vai ser excelente para você que tem rugas no rosto, para você que tem a pele flácida, pois para quem não sabe, o óleo de rícino atua na firmeza da pele. E quando a gente usa o óleo de rícino, vocês sempre perguntam onde encontrá-lo, se é caro, se é barato. Gente, o óleo de rícino custa em cerca, aqui na minha região, R$5,80 e rende bastante, tá? Porque ele é bem denso. Bom, após misturar tudo, antes de passar no seu rosto, eu te aconselho a fazer um teste alérgico, tá? Algumas pessoas podem sim ter alergia a alguns dos componentes, mesmo que estejam aí pra usar na pele, mesmo assim, algumas pessoas podem ter alguma reação negativa. Então, antes de sair aplicando em toda a pele, faz um teste alérgico antes, combinado assim. Então, após passar em toda a pele, deixa de ir no tempinho, pode deixar por uma hora, tá? Quanto mais tempo você deixar, melhor. Só não pode se expor ao sol. Ou faz à noite, ou fica quietinha dentro de casa durante o dia com a receita na pele, tá bem? O ideal é que você faça todos os dias, se você já tem a pele muito enrugada, tá bom? Quanto mais rugas aí, mais tempo você pode deixar na pele. Depois, é só você lavar com água abundante e passar o protetor solar, se for dia. Se for noite, passa aí qualquer hidratante de pele que você esteja adaptada ao uso, tá bem? E é isso, gente. Receita boa é receita compartilhada. Essa receitinha, ela pode se tornar milagrosa aí no teu pele. Na tua pele. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu tenho a pele oleosa. Posso utilizar? Sim, gente. Pode utilizar. Qualquer tipo de pele pode estar utilizando aí, esta receitinha de hoje. O que torna muito prática pra você. Esses movimentos que vocês estão vendo aqui no vídeo, de massagear fazendo movimentos circulares, ajuda pra que o efeito surja mais rápido. Então, após passar na pele, vai massageando aí por toda a pele, pra que assim os resultados apareçam logo combinado. Agora, deixa eu perguntar se você já é uma de nossas inscritas ou se está aqui pela primeira vez. Caso esteja, se inscreve, ativa as notificações, compartilha com alguma amiga vaidosa que você tenha. Beijinho pra todas. Até um próximo. E tchau, tchau.